As imagens contidas nesta matéria pertencem à salvajoli.com.br. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do motor Tudo.com Ford Corcel GT 1973 1.3 Amarelo Tarumã a última fornada com os motores 1.3. No mesmo ano a marca já produzia em série os modelos com os motores 1.4 de 85 cavalos brutos. Mas unidades remanescentes com os motores 1.30 km ainda eram disponibilizadas nas concessionárias. É a chamada entre safra de upgrade um carro. Raríssimas unidades foram comercializadas em 1973 com o conjunto propulsor 1.3. A marca já comercializava desde 1971 o Ford Corcel GTXP com o motor 1.4 e carburação Solex francês. Era o único modelo da família Corcel que disponibilizava desse conjunto propulsor. A configuração Corcel GT usou o motor 1.3 até o final de 1972. O Ford Corcel GT 1.3 até o ano de 1972 sua esportividade na prática não passava dos adereços. O desempenho era o mesmo da versão top de linha Corcel Luxo Coupé. Porém o preço do esportivo era bem mais salgado. Hoje o modelo no mercado de carros clássicos é uma verdadeira raridade o famoso mosca branca, em virtude de ter sido produzido durante a entre safra de motores. Uma unidade que passou por um processo de restauração classe, aos preço podem alcançar fácil a casa dos R$ 100 mil. A unidade da nossa matéria é um Ford Corcel GT 1973 1.3 amarelo Tarumã veículo restaurado nos padrões originais. Mecânica a toda prova, interior em perfeito estado de conservação, vidros originais. Ficha técnica carroceria, Ford Coupé, porte médio, portas 2, motor 1.3, cilindros 4 em linha, válvulas por cilindro, motor 2. Posição longitudinal, potência 68 cavalos. Torque máximo, 9,8 quilograma força a 3.400 rotações por minuto. Aceleração de 0 a 100, 21 segundos. Velocidade máxima, 141 quilômetros por hora pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez muito obrigada, visitem o MotorTudo.com e visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigada e um grande abraço. Aceleração do MotorTudo.com e visitem o MotorTudo.com e visitem o MotorTudo.com.br Obrigado.